10 sacos contém quantidades diferentes de bombons de 1 a 10 5 meninos pegaram 2 sacos cada um no final o Alexandre ficou com 5 bombons Roberto com 7, Carlos com 9 e Denis com 15 será que é só isso? 10 sacos contém quantidades diferentes de bombons de 1 a 10 ah, então, para eu saber o total de bombons eu tenho que somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10 no jeito de escrever abreviado para quem não sabe, isso pode ser feito assim 1 mais 10, 11 2 mais 9, 11 3 mais 8, 11 eu vou ter 11 5 vezes, né? porque no 5 e o 6 vai acabar com isso então essa soma é 55 5 meninos pegaram 2 sacos cada um então 2 vezes 5 é 10 aí o Alexandre ficou com 5 Roberto ficou com 7 Carlos com 9 Denis com 15 eu vou somar um número aqui e tem que dar 55 que é o total de bombons olha, amiguinhos olha, amiguinhos se eu fizer aqui 10 mais 5 15 15 com 15 30 30 com 9 39 46 46 para 55 falta quanto? 9 então 9 bombons é a resposta 9 bombons e verificando a resposta e verificando a resposta resposta oficial 19 sou meio errado mas 5 meninos pegaram 2 sacos cada um ah, eu não posso considerar pegar 2 sacos então não tem esse 10 aqui não não tem esses 2 sacos aqui eu ia errar por causa de problema de interpretação 2 meninos pegaram os 5 meninos são esses Alexandre, Roberto, Carlos e Denis e Eric então a soma ali vai dar vou passar a borrachinha a soma aqui vai dar não é 9 que eu tenho que somar é 19 o número que eu vou somar ali é 19 e eis a resposta eis o milagre da fé é até bom eu errar porque vocês percebem como é que funciona aqui eu errei porque eu não fiz a interpretação direito